Música Muito bem meus amigos, Fernando Coniche fez uma mesa final fantástica aqui no WSOP Voltou para o Brasil e agora voltou para a Vegas para o Main Event Que doideira hein meu? É, você vê? Em tão pouco tempo aí vai e volta né? Voltamos aí só para o Main Event né? Na verdade eu não estava nem tão decidido em voltar, mas vocês acabaram me convencendo aí Bá cara, você já está no dia 2 do Main Event, a gente já está no dia 2 do Main Event Como é que é? É o teu primeiro Main Event? Como é que é a sensação de jogar o Main Event e de passar para o dia 2? Então pô, é o meu primeiro Main Event e pô, a sensação é de dever cumprido né? Ainda a gente sabe que falta muita coisa, que pô, não chegamos em lugar nenhum só de passar para o dia 2 né? Mas estamos aí, contente, confiante e vamos para cima né? Bora para o dia 3 Bacana Tem algum jogador aí na tua mesa bom? Já viu algum jogador tipo Phil Iver, Phil Helmut? Como é que está? Então, ainda não encontrei com nenhum desses caras aí tão conhecidos A minha mesa de ontem estava bem tranquila, nossa muito tranquila, shippei a mesa do começo ao fim Foi bem tranquila mesmo, mas hoje já peguei uma mesa um pouco mais difícil Não peguei ninguém assim muito conhecido, mas tem uns 2, 3 caras bons na minha mesa Eu não, na verdade eu não conheço, não sei quem que é, mas só desse primeiro nível que a gente jogou Deu para ver que os caras são bons O número de brasileiros te surpreendeu, não te surpreendeu? São mais de 80 jogadores brasileiros que entraram no meio-evento? Então, é, pô, para mim foi uma surpresa assim, eu acreditava que até ia vir mais, eu acreditava que ia vir, sei lá, pelo menos uns 100 brasileiros Mas acho que 80 está de bom tamanho, né? Está bom, né? O meio-evento desse ano não superou os outros dos anos anteriores, então também acho que dos brasileiros também não ia superar, né? Beleza, bom, quando é que vai gritar um vai Corinthians ali na mesa, só para a gente finalizar? Né? Estou bem tranquilo agora, agora, pô, geralmente essas comemorações é quando a gente vai para o chão, né? Agora ainda é dia 2, muitos blinds, né? Mesmo eu, pô, eu perdi bastante ficha, mas mesmo assim ainda tenho 60 blinds, sabe? Então, acho que dificilmente a gente vai para o chão, né? Vai demorar, hein? Vai demorar Beleza Boa sorte, irmão Beleza? Valeu, valeu, galera Está aí o Fernando Conecho falando com a gente, voltou para Las Vegas e vai fazer bonito nesse meio-evento Hashtag SP na W, SOP, continuamos Tchau Tchau